E aí pessoal, certinho com vocês, bem-vindos ao Emanuel, que eu falo com você, São Mateus. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um novo Unbox para vocês. É o Unbox da minha nova webcam. É a webcam C920S da Logitech, pessoal. Grava em Full HD, 30fps. Então, podemos ver aqui pela caixa. Então, aqui na frente da caixa, ela é bem pequenininha mesmo. Tem alguns escritos aqui em espanhol, inglês e português. Só informando que tem autofoco, tem a tampinha de proteção e a própria imagem da webcam, né pessoal? Lembrando, Full HD, 30fps. Aqui na lateral tem um software dizendo que tem o que tem ali na caixa. Aqui tem instruções de microfone, autofoco e o próprio software da Logitech em várias línguas diferentes. E dizendo que é a mais vendida dos Estados Unidos. E aqui tem dizendo também que é compatível com o Google Chrome. E mais algumas informações básicas. Mas a caixinha é bem pequena. Atraso de sempre. E é bem interessante que ela é bem pequena, porque se quer ela é bem maior. Mas ela é pequena. Lembrando, pessoal, também que a gente já fez vários outros Unbox aqui dentro do canal. Então, eu vou deixar no link aqui em cima. Vocês cliquem ali para a gente estar vendo os outros Unbox. Agora eu vou abrir a caixinha, então. Tentar não rasgar ela. Acho que já rasguei, mas... Não abri essa caixinha ainda, então, pessoal. Aqui tem uma explicação de como utilizar ela com a tampinha e como colocar no monitor. E dizendo apenas que é plug and play. Então, assim que adicionar ela com USB, já vai estar funcionando automaticamente. Está vendo assim para vocês verem melhor. Então, aqui temos a webcam. Deixa eu tirar aqui. Dura para... Difícil para sair. Não quero puxar com força. Para não estragar. Está bem... Nossa, bem dura mesmo. Comprar os outros produtos. Essa aqui foi... Ah, vem tudo. Então, pessoal... Caixão quebra-cabeça. Não tive que fazer aqui rasgar ela. Bom... Agora sim. Então, temos a webcam aqui, pessoal. Ela está lacrada com plástico. Deixa eu ver se eu consigo... Não vou conseguir abrir esse plásticozinho agora, mas... Então, ela está cheia de plástico, pessoal. Ela é bem bonitinha. Pretinha. Tem USB. Aqui vem o lacre dela. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Não estou nem abrindo a tela aberta. O lacre, normalmente, ele vem... Acoplado na frente. Com... Só precisando ela abrir aqui para... Quando estiver ligada e quando desligar o computador. Por segurança, caso uma invasão no seu computador tenha... Tem o lacrezinho aqui para proteger. Mas ela é bem bonita. Lembrando, tem dois microfones nessa webcam. E lembrando também que ela é apenas plug e play. Então, se conectando aqui, ela já vai estar funcionando. Lembrando também que tem o software de captura da própria Logitech. Que é muito bom. Aqui ainda vem mais um manualzinho. Mas, no mais, é isso aqui, pessoal. Então, essa é a minha nova webcam que eu vou estar usando aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Eu já vi alguns reviews dessa webcam. Ela é muito boa. Ela grava muito bem. O autofoco dela funciona bem para vários tipos de luminosidade. Então, se você está procurando uma webcam, é muito importante lembrar a tua luminosidade que você vai ter no ambiente de uso. E para que você vai estar usando ela. Ela é usada para fazer streaming. Então, vai estar usada para fazer streaming. Que é o meu caso. Mas, também ela é usada para videoconferências. Para fazer... Agora, na pandemia, teve bastante gente trabalhando de casa. Que só webcam. Então, é uma boa opção. O preço é bem acessível. Não é um preço muito caro. Porém, está no valor ali das webcams Full HD. Minha outra webcam, ela era só HD. Não era Full HD. Então, vocês vão estar começando a ver alguma diferença nos vídeos para cá. Não sei se esse vídeo vai ser lançado antes ou depois dos vídeos. Eu vou estar gravando com ela, talvez. Mas, vocês vão sentir alguma diferença sim. Então, eu quero agradecer vocês por ter este vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Deixe aí nos comentários se vocês já têm essa webcam para dar umas dicas aí para mim. E se vocês não têm, querem fazer alguma pergunta sobre a webcam, eu vou estar testando ela. Então, perguntem aí que eu vou estar respondendo. Se eu soubesse ou não soubesse, eu vou estar trazendo essa informação para vocês. E quero, eu pedi vocês deixar aquele like. Também se inscrever no canal, que é muito importante. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. 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 Obrigado.